Então, conforme eu já falei no vídeo passado, nós vamos agora terminar, né, ou fazer mais um pouco, que não vai dar pra terminar nesse vídeo todo, o nosso cole. Neste eu vou fazer essa parte aqui com vocês, inclusive os olhos, né, o olho que eu já fiz deste lado e vou fazer neste. Se você gosta do vídeo, inscreva-se no canal, venha desenhar aqui com a gente, ative o sininho, faça seu comentário. Neste caso aqui, nós vamos, então, nos olhos, da outra vez eu mostrei os lápis, eu uso sempre lápis da Faber-Castell, neste caso aqui eu vou usar esse telha da atriz também, que eu sempre gosto, porque eu vou fazer os olhos. No caso aqui, vou continuar usando na pelagem que eu mostrei no vídeo passado, que são os dois tipos de cinza, cinza quente e cinza azulado, preto, e vou usar aqui o marrom, né, e vou usar ainda o tris, e ainda a canetinha, que no caso aqui eu vou usar essa 03, e mais o amarelo, tá? Vou usar também a nossa, em alguns momentos, essa borracha aqui, que é a Mono Zero. No caso do olho, eu sempre faço isso aqui, ó, já tá aqui desenhado, e eu vou pegar ele primeiro justamente, porque senão vai começar a sumir, né? Então, aqui, a beladinha, eu já vou fazendo com a canetinha. Eu começo com a 03, porque ela é bem fininha, se por um acaso eu errar, eu sei que ela vai me dar a oportunidade de consertar. Então, eu faço aqui, ó, o desenho todo dele, tá? Com essa 03, aqui, e ele tem uma sombra aqui, ó, tá? Vem o olho, e depois entra a sombra. Aqui, a pupila aqui, né? A pupila tá aqui, vou pegar aqui a parte da íris, que também tem uma beiradinha preta. Ó, é isso aqui que eu tô fazendo. Então, essa beiradinha preta, é tudo isso aqui. Se eu precisar agora de engrossar, de melhorar, eu posso pegar a 0,5, se eu não tiver, me continua aqui com essa. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a 0,5 agora. 0,5, pra pegar aqui, ó. Pra quê? Porque eu preciso que essa beiradinha aqui, ó, fique mais grossa, ó. Então, eu vou pegar 0,5, vai ficar mais fácil pra mim. Ó lá. Aqui também. É bem mais escurinho. Ó. A nanquinha, ela faz a vantagem de escurecer com mais facilidade, aqui também, ó. Essa borda, né? Com mais precisão do que com o lápis. Ela dá mais precisão também ao trabalho. Então, deixa eu escurecer aqui. Bom, feito isso, se eu precisar de mais um pouquinho, depois eu faço. aqui, eu vou fazer só na beiradinha, porque ele não é tão vivo. Pronto. Feito isso, eu vou pegar aqui agora, ó, e vou passar aqui o marrom. Aqui na beirada. E aqui. Vou fazer o olhinho dele. Vou pegar este telha. Antes do telha, eu ainda vou pegar este aqui, ó. É um que eu não falei com vocês. Essa cor aqui é o canela. Eu vou passar o canela aqui. Porque ele é mais avermelhado um pouco. E agora, eu vou pegar o amarelo. Pra abrir mais, ó. Tá? Porque ele tem um tom amarelado. Agora, eu vou pegar o preto. E vou fazer essa parte aqui, ó. Que é a sombra da papila. Sombra aqui, ó. Da pálpebra. E vou fazer aqui também. Porque ele não é tão vivo. Aqui assim, não é tão definido. Então, eu vou fazer essa parte aqui também. Olha lá. Agora, eu vou pegar isso daqui, ó. Pra abrir este brilho aqui do olho. Com a borrachinha. Eu deixo ele mais claro. E abro. Ó. Pra que ele fique bem claro. Porque o olho de cachorro, ele não é tão definido quanto o da gente. Pupila toda separada. Não é. Ela é mais misturada. Então, olha. Eu abro com ele. Vou pegar mais um pouquinho de amarelo pra dar aqui. E vou pegar agora de novo o marrom pra fazer essa beiradinha aqui. e ela entra assim um pouquinho um pouquinho pra dentro como aqui também. Não tem que ficar muito rígida. Então, é isso. Então, tá aí o olhinho do cachorro. Se precisar que eu tô achando que vai precisar abrir mais aqui. De volta com a borrachinha até que ele fique exatamente o que eu quero. Então, é isso. Acho que ficou legal. Agora, eu vou fazer o entorno que eu tinha aqui, ó. Então, eu vou continuar com o preto. Né? Aqui. E esse preto vai entrar aqui. Muito pouquinho que ele vai fazer os pedacinhos aqui assim, ó. De um pouquinho de pelagem. Tá? Pra lá. Vou trazer pra cá. Vou escurecer aqui mais. Aqui é bem escuro. Vou puxar mais pra lá. Essa beiradinha que eu vou aumentar. Pelinhos. Observar a posição dos pelinhos pra lá. Aqui é a posição dos pelinhos. Estes daqui vão pra lá e eles vão juntar. Então, vamos fazer mais pelinhos aqui. Né? Aqui. Escurecer bastante aqui. Isso. Agora, vai dando toda a forma que precisa, né? No cachorro. Nos olhinhos dele, ó. E o que que eu vou usar? As mesmas lápis. Tudo da mesma forma que eu já usei aqui embaixo. E que, no caso, agora, também eu vou melhorar, né? Não preciso de parar por aqui. É engraçado que eu tenho aqui uma parte caída, né? Aqui, ó. Então, eu vou fazendo. Aqui também, ó. Tem uma marca aqui no olho bem interessante. E pelos que vão pra lá. e aqui pelos mais fortes também, separando o focinho. Então, e que são, tem que ser feitos com preto no momento. Aqui, bem escuro. Aqui também, que ainda vai chegar mais pra cá, ó. Tá vendo? A definição é mais assim. E vamos... Agora, eu vou pegar o marrom, né? Que eu já peguei antes pra fazer em alguns lugares. Aqui, um pouquinho de marrom. Aqui, ó. Nessas partes aqui. Um pouquinho de marrom. O marrom é só pra dar aquele brilho melhor, porque, né? Ele não é a cor do cachorro. O cachorro é um pelo preto, mas é um preto que tem um sombreado marrom. Então, a gente vai fazendo. E mais é pra questão de sombra, luz. Por que eu vou fazer aqui também? Sempre formando, observando pra que lado vai aqui é só uma sombra. Portanto, não tem nem que ficar seguindo muito a questão de pelos. Vamos aqui. Um pouquinho mais aqui. Já vou aproveitar e fazer aqui essa parte. Essa parte aqui eu não vou precisar de fazer com vocês. Eu tô até fazendo aqui, mas não tem a necessidade, porque o que vocês vão fazer aqui? A mesma coisa que a gente fez o tempo todo. É pelagem, pelagem, cenário, um monte de pouco. Né? Agora, eu vou pegar o cinza para cobrir. Esse é o cinza quente. Tá? Lembrem-se aqui, ó. Vou cobrir aqui com ele. Porque senão vai ficar marrom e não é marrom, é cinza, né? Fazer aqui mais com cinza. nele. Vou cobrir ele todo aqui. Aqui, eu já posso observar, porque já tem pelos mais definidos, ó. Vou passar o cinza, mas não aleatoriamente. O cinza, ele tira a força do marrom, tá? Então, ele vai apagar um pouquinho. Essa é a função dele também aqui, fazer a transição entre, apagar o marrom e fazer a transição entre o preto e o branco, fazer a transição entre as cores, né? Ele que dá a unidade das cores. A gente pensa assim, poxa, mas que cor é essa? Pra quê? Então, o motivo de você nunca fazer um desenho lápis de cor todo só com um tom é por isso, porque você precisa fazer a união das cores. Não existe nenhuma cor que vai ser realmente pura, né? Elas têm misturas. Então, é isso. Quando você põe um branco, você já viu branco quando você põe, dependendo do lugar onde você põe, existe até em vários livros que você vai estudar a cor aonde fala. Você vê o branco, é um lençol branco, é, no sol, em determinados lugares, ele tem um tom, dependendo se você vê dentro de casa, ele vai ter um mais azulado ou não, né? Então, as cores mudam, todas elas vão mudar de acordo com a luz que tem esse dente sobre ela. bom, aqui eu tô pondo agora um pouquinho mais de cinza azulado, porque o cinza azulado também vai dar o tom mais forte aqui, sem precisar nesse momento aqui de passar o azul, porque o azul passa nele só onde tem preto, né? Mas ele vai dar esse tom do preto, da luz sobre o preto nos lugares onde eu preciso, então, por isso que eu tô chegando aqui agora com ele, tá? Ele, eu já pus o cinza quente pra puxar o marrom e agora o cinza azulado pra puxar o preto. De forma que você não vai deixar aparecer o azul, mas ele vai diminuir o tom, né? Ele vai dar um tom intermediário aqui. Pronto, agora eu volto com o preto. São muitas camadas, tá? Então, é isso. Aqui, ó, vou fazendo aqui, se eu quero tem pelinhos menores, agora eu vou com o preto, de preferência com a pontinha mais fina, vou trabalhando aqui, ó. aqui em cima, volto quantas vezes tiver necessidade, até que eu consiga o que eu realmente quero. Agora aqui, fazendo pelinhos, porque o preto agora sumiu, misturou, eu volto com ele. observando sempre os pontinhos que eu preciso. Aqui. E observando todos os detalhezinhos da carinha dele. aqui eu vou forçar um pouquinho mais também, porque ele está mais pesado ali, ó. Mas o preto aqui tem que ficar mais forte, então eu vou apertar bem o lápis, passar mais vezes, tá? Ó. Aqui tudo. aqui eu já tenho o marrom, eu vou fazer com o lápis, sem apertar demais, aqui eu vou formar um pouquinho também. isso aqui é a mesma história que eu estou fazendo aqui, eu não vou fazer ali a orelha, porque eu não acho que precisa, tá? Você fazendo isso aqui, você já vai fazer aquele restante ali todinho, sozinho. vou forçar aqui esse pretinho, ó, ainda não estava suficientemente bom, posição de lá pra cá, pra pontinha sair mais fina, e depois você pega do meio pra lá, pra que lá também não fique grosseiro. Hum. No próximo vídeo eu vou fazer com vocês essa parte que eu ainda não fiz aqui também, vou puxar aqui pra cá, pra ele dar esse caixinho, porque senão ele tá caindo. Ó, caixinho que faz isso, ó. Hum. É muito bonitinho o pelinho dele. Hum. Pronto, eu acho que já tá legal, esse aqui, ó, posso pôr mais um pouquinho de marrom por cima. Aqui você vê, no próximo eu vou terminar aqui com vocês essa parte aqui do focinho, tá? e aí se der eu acho que a gente já deve dar pra terminar tudo. Aqui é a mesma história, você vai seguindo, não preciso de fazer ele tanto com vocês, mas se der na hora que eu for fazer o focinho eu faço um pouquinho mais dessa origa, tá bom? Vou parar por aqui que era o que eu queria fazer aqui com vocês hoje era essa parte aqui do ouro vou passar um pouquinho mais de marrom aqui, ó vai dar um sombreado melhor, tá vendo? e se você quiser você pode pegar essa canetinha gélia que eu sempre uso aqui e colocar um brilhozinho melhorar o brilhozinho do olho dele daqui tem um pontinho aqui, ó isso se você se interessar aqui também tem uns pontinhos pode ficar mais bonitinho tá? então isso por hoje nós vamos parar por aqui e no próximo vídeo então nós faremos essa parte do focinho tá? até a próxima